E aí, Dinowocas e Dinowocas, aqui é o Gui, e nesse vídeo eu vou explicar o porquê o Kenji ficou com medo da Sam envenenada. Então, se você não entendeu essa cena e está curioso para uma explicação, eu vou contar o que pode ter acontecido. Então, bora pro vídeo. E para começarmos essa teoria, precisamos juntar algumas informações que acontecem no episódio 3 da terceira temporada, onde os nossos campistas vão até a casa do Kenji para pegar combustível e algumas coisas para o conserto do barco de fuga. E nesse episódio, vemos como a família do Kenji tem dinheiro e descobrimos aí um pouco mais do passado dele. E isso aí é muito interessante para o desenvolvimento dessa teoria. A primeira coisa que devemos nos atentar nessa cena são as fotos e os quadros nas paredes, que estão cheias de paisagens e fotos do pai do Kenji. Só que diante disso, surge uma dúvida curiosa. O Kenji só tem pai? Por que a mãe dele não tem nenhuma foto ou quadro na parede também? Até mesmo quando o Kenji vai entregar o álbum para a Sami, ele fala para ela apenas ver as fotos do pai dele. Por que ele não fala para ela ver as fotos da mãe dele? Por que ele evita de falar na mãe dele? Não é algo estranho para você? Durante todo aquele momento em que eles entram na sala, existe apenas um quadro misterioso que dá para dizer que pode ser que seja a mãe do Kenji. Porém, ele é tampado pela cabeça do Kenji logo que ele entra na sala. Então seria como se os roteiristas quisessem evitar de falar da mãe do Kenji, pelo menos nessa temporada. Não é algo estranho para você? Outro ponto interessante é o álbum que o Kenji entrega para a Sami ver as fotos do pai dele. Nesse álbum, como podemos ver, tem fotos do pai dele, que não são mostradas em cenas, são apenas mencionadas. E depois nós podemos ver que existem algumas paisagens ali que foram tiradas pelo mundo. Só que outro ponto interessante é que dentro desse álbum, existe um desenho que o Kenji fez com certeza quando ele era criança. E nesse desenho, está a única menção à mãe dele nessa temporada. Que no caso ele desenhou o pai dele, ele e uma sereia misteriosa que não fazemos a mínima ideia de quem seja. Até poderia ser um assunto para um próximo vídeo. E além disso, percebemos que o Kenji tem um certo apego por aquele desenho, que também não podemos descobrir naquela temporada. Mas eu acredito que seja por naquele desenho ter a sua família reunida ali, o que aparentemente deveria ser raro ali para a família dele. Porque como o pai dele era muito ocupado, a mãe dele não sabemos nada sobre ela. Então poderia ser algo único ali que ele desenhou, ele retratou naquela data ali, naquele desenho. Por isso ele considera aquele desenho tão importante para ele. E seguindo essa ideia, se a família dele esteve reunida um dia e agora não está mais, e sabemos que o pai dele está cheio de serviço, onde estaria a mãe dele? Seus pais teriam se divorciado, ou será que a sua mãe teria falecido durante a sua infância? E calma que eu vou chegar na Sami envenenada, tá? Mas primeiro precisamos entender todo o contexto ali da história do Kenji. E agora que eu expliquei toda a relação do Kenji com seus pais, eu vou explicar a relação dele com a Sami nessa temporada. E não pule essa parte porque era importante para entender todo o contexto aí dessa teoria que eu criei dele termino da Sami envenenada. E para explicar aí a relação que ele tem com a Sami nessa temporada, vamos voltar ali para o primeiro episódio da terceira temporada, onde eles se divertem muito e mostram que se tornaram grandes amigos nessas últimas semanas. E com isso percebemos que a Sami se tornou uma grande amiga dele nesses últimos dias, passando a ser uma pessoa importante para ele, como a mãe dele era. Supondo que a mãe dele tenha falecido, é claro. E com isso, finalmente vamos para a cena da Sami envenenada, a vez em que um dos campistas ficou mais próximo da morte, o que assustou a todos. Tanto que por um segundinho sequer, eu acho que a maioria pensou que ela não passaria desse episódio. E com isso, ao ver a sua grande amiga daquele jeito, o Kenji não pareceu ter nojo, muito menos ter medo de ser contaminado. A reação que ele teve lembrou mais um trauma de infância, como se ele já tivesse experienciado isso no passado. Alguém na cama, em estado crítico, sem que ele pudesse fazer nada para ajudar. E nessa suposta situação, a pessoa não teria suportado e teria vindo a falecer. E por isso, naquele momento, eu acredito que ele não estava com nojo, muito menos medo de ser contaminado pelo veneno, porque é meio óbvio que o veneno não ia contaminar ele, mas ele estava com medo de perder mais uma pessoa importante para ele, como ele já teria perdido no passado. E quando ele viu aquilo acontecer, ele sentiu um baque, e por isso ele ficou tenso ali, o que deixou a Brooklyn confusa, porque pelo que parece, ele não é muito de falar sobre a família dele. Então, faria sentido a Brooklyn não saber de nada do que aconteceu no passado dele. E diante de tudo que eu apresentei até aqui, como não vemos nenhuma foto ou quadro da mãe dele lá na casa dele, e a reação que ele teve com aquele desenho da família reunida, me levou a acreditar que a mãe dele teria falecido no passado, e a reação que ele teve com a Samy seria motivo da perda de alguém importante, e eu acredito que essa pessoa que ele teria perdido seria a mãe dele, ou poderia ter sido outra pessoa também, como a sereia do desenho que ele fez. Mas então concluindo, o motivo para ele ter reagido daquela forma, seria pelo fato dele ter perdido alguém importante no passado, e com isso ele ficou com medo de perder mais alguém importante naquele momento também. Mas para termos certeza disso, só assistindo as próximas temporadas que virão pela frente aí. O que você acha? Essa teoria faz algum sentido para você? Comente aí, e se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada daqui para frente no Dino Louco, hein? Agora vão aparecer alguns vídeos, e você pode clicar em um dedo para continuar vendo mais coisas sobre dinossauros. Então é isso, Dino Loucos e Dino Loucas, até o próximo vídeo. Fui! Dino Loucos e Dino Loucos Dino Loucos Dino Loucos Dino Loucos